Acabou de sair uma notícia importante, relevante, a gente estava acompanhando o julgamento do caso do incêndio da Boate Kiss e tem novidade sobre esse assunto. O ministro Luiz Fux, do STF, mandou prender os quatro condenados no júri por tragédia da Boate Kiss. Eles foram condenados lá no TJ do Rio Grande do Sul, havia a decisão que os mantinha em liberdade. O presidente do Supremo, Luiz Fux, determinou hoje que os quatro condenados no tribunal do júri por homicídio e tentativa de homicídio simples por dólar eventual pelo incêndio na Boate Kiss, devem cumprir pena de prisão imediatamente. A tragédia foi em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixou 242 mortos, mais de 600 pessoas feridas. A maioria das vítimas morreu por asfixia devido a gases tóxicos liberados pela queima da espuma que havia no palco, segundo a perícia. Então, os quatro condenados devem ser presos agora, seguindo a decisão de Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal.